O DDJ-SB2 da Pioneer permite que você toque duas músicas em simultâneo, não é verdade? Mas você pode também tocar quatro, exatamente, basta que você acione deck 3 ou deck 4, para assim você ter o controle desses dois decks adicionais. Mas aqui, na cara, você só vê dois, né? No software também, mas você pode fazer uma ação de maneira em que, clicando aqui, você continua com dois decks, agora você vê a onda no modo vertical, e clicando no terceiro botão, você tem deck 1, deck 2, deck 3, deck 4. Mas aí você pergunta, para que você vai tocar quatro decks, né? Para que você vai tocar quatro músicas ao mesmo tempo? Bem, dificilmente você vai conseguir essa façanha, salvo se você é o compositor das músicas e você faz de maneira que já tudo seja encaixado perfeitamente, ou você tenha realmente uma ação bem avançada de mixagem harmônica para você colocar as quatro músicas em tempo real, em tempo integral. O que a gente geralmente vê alguns DJs fazendo é preparar a primeira música, já disparar a segunda, de repente já soltar no terceiro canal um efeito, uma capela, enfim. Na quarta você já pode entrar com uma outra música, enfim, você é que vai criar aquilo que você quer. Se você não aciona o deck 3 e o deck 4, significa que você está utilizando o deck 1 e o deck 2. Você pode fazer da maneira que você quiser, começar com batida, começar com a capela, começar com efeito, uma introdução, enfim, você é que vai verificar. Eu posso ir no tempo e acertar o BPM? Sim, posso, mas realmente vai ser uma perda de tempo ficar preocupado com o pitch se eu tenho aqui quatro decks para abrir e de repente é uma ação bacana para fazer. Então eu cliquei no sync. É importante salientar que se você disparou primeiro uma música, é ela que você vai clicar no sync. Por quê? Porque ela é a master, né? O resto é o que nós chamamos de escravo, ou seja, slave. Então vai servir, vai seguir aquilo que a gente fizer. Por exemplo, o tempo. Perceba. Estou diminuindo, diminui as duas ao mesmo tempo e agora eu estou aumentando. É importante você prestar atenção no Klock, porque se eu não tivesse ele acionado, olha o que eu estaria fazendo. Então para que a gente faça com que a música soe melhor, a gente deixa o Klock acionado, principalmente se eu estou utilizando aí melodias bem bacanas ou a capelas, de modo que eu não deixe ela muito acelerada ou muito atrasada. Ok? Vamos abrir o deck 3 agora? Vou clicar no sync para que eu não fique procurando o tempo. Como eu disse, você tem os controles adicionais independentes, né? Então filtro somente do deck 3 agora. Eu podia ter aqui hotkeys prontos, de maneira que eu já fosse lá para frente se eu quisesse, mas aqui é apenas uma amostragem para você verificar a possibilidade de trabalhar com esse DDJ-SB2 utilizando os quatro decks. Agora eu fiz um manual, fiz um loop automático aqui, de modo que eu não gostei. Então eu vou disparar para ele continuar e vou fazer outro depois. Muito bem, agora nós vamos disparar o quarto deck. Bom, como você pode ver, todos os graves estão abertos e tal, eu posso melhorar isso se eu quiser, mas... Vai depender da ação que eu quero fazer. Como eu estou utilizando apenas as introduções das músicas, eu não estou tendo esse problema, mas eu poderia sim cortar o grave de uma, cortar o grave da outra e fazer uma ação... Ou seja, você está tocando os quatro decks. Você pode pegar aquela música que você fez, aquele loop longo e... diminuir. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.